Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGaming. Seja muito bem-vindo, se acomoda, é um prazer te receber. No vídeo de hoje nós voltamos com Hogwarts Legacy e nesse vídeo em questão eu quero gravar com vocês, né, ver pela primeira vez algo que eu não havia testado ainda, não havia gravado para o canal porque a gente estava focando em outras coisas, mas agora eu consegui. Ontem eu fiz uma live onde eu cheguei até o ponto certo para poder fazer a missão de visita a Azkaban. Provavelmente a essa altura do campeonato você já sabe que existe uma missão que te leva para Azkaban em Hogwarts Legacy, mas nós ainda não tínhamos gravado. Por quê? Porque eu joguei, estou com quase 50 horas aí na Sonserina e para fazer essa visita obrigatoriamente você precisa estar na Lufa-Lufa. Então eu fiz um novo save Lufa-Lufa, avancei duas horas do jogo para poder chegar exatamente no ponto onde nós estamos aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês e quero ver qual é que é também, porque até então vocês mostraram para mim como iniciava ela nas lives, mas eu não joguei, eu não sei, então vamos fazer juntos. Ó, aqui está meu save original. Ó, 52 horas no save original e a gente jogou duas horas nesse save Lufa-Lufa. Então vamos lá, vamos carregar ele. Onde está minha personagem Kaline Augustine? E está aqui. O que é necessário? Bom, primeiro eu já falei, você precisa estar em Lufa-Lufa e a missão em questão é essa daqui, ó. O amor é uma prisão. Para liberar essa missão você vai ter que jogar, como vocês viram aqui, umas duas horas do game, até que aqui em cima, ó, os desafios principais mudem para esse aqui, ó. Conte ao professor Figg sobre a câmara do mapa, beleza? E aí vai liberar essa, vai liberar para você um correio coruja, na verdade, que é esse aqui, ó, se eu não estiver enganado. Ó, é esse correio coruja aqui. Deixa eu fechar aqui minha câmera. Olha lá. Um retrato da nossa sala comunal quer falar com você. É o Eldritch de Gorey, algo assim, né? Acho que ele já foi ministro da magia. Lenora. Lenora é uma menininha que a gente conhece jogando em Lufa-Lufa. Então vai liberar essa missão. Bora fazer, mano. Deixa eu colocar... Ah, já está ela aqui, né? Já está ativa. Deixa eu pegar aqui um atalho. Nesse atalho a gente já vai direto lá para a casa comunal de Lufa-Lufa. Estou bem curioso para ver. Não sei o tempo de missão, mas vamos lá. A gente vai gravar tudo. Opa, ainda tem. Teve uma atualização, galera. Agora há pouco para a Playstation. Mas eu ainda estou vendo os ghostings ali, ó. Cada vez que eu vi... Bom, vamos lá. Isso aí é para outro vídeo. O senhor queria me ver? Ah, sim. Permita que eu me apresente. Atualmente, poucos alunos se lembram de mim. Sou Eldred Diggory, ex-ministro da magia e fundador do programa de recrutamento de aurores ao seu dispor. Acredito que você pode ajudar a solucionar um caso antigo de assassinato graças ao livro que encontrou e as páginas ausentes. Como sabe sobre o livro e as páginas? Nós, retratos, sabemos mais do que você imagina. E quase todos são bons em guardar segredos. Então, o que me diz? Estudantes da Lufa-Lufa como você certamente gostariam de ajudar a fazer justiça. Farei o possível. Perfeito. Não esperava outra coisa de você. Minha sobrinha neta, Helen Fisselwood, pode contar mais detalhes. Ela já se aposentou, mas era uma excelente aurora. E o assassinato não solucionado era um caso dela. Costumo visitar meu retrato na casa dela, no vilarejo de Alto Hogsfield. Devo avisá-la da sua visita? Como algumas páginas de um livro podem te ajudar a resolver um caso antigo? Um garoto desapareceu com as páginas, mas ninguém encontrou o corpo. Mesmo assim, uma garota foi condenada por sua morte. Acredito que as páginas poderiam inocentá-la. Minha sobrinha neta pode contar mais detalhes. Tá. Pode me contar mais sobre a sua sobrinha neta? É uma especialista quando se trata de aurores. Foi um prodígio aqui e depois serviu de forma exemplar ao ministério. O entusiasmo dela não diminuiu nem um pouco após a aposentadoria. Costumamos relembrar casos antigos e nossos dias de glória. Não se ofenda. Mas às vezes gosto de escapar dos estudantes e conversar com alguém que conhece o meu legado. Justo. Quando o senhor foi ministro da magia? Há mais de cem anos. De 1733 a 1747, para ser exato. Vi de tudo um pouco. E não tive a chance de realizar tudo o que eu podia. Eu estava reformando o Azkaban quando fui vítima de varíola dragonina. Espirrei paíscas até o meu último suspiro. Caramba! Vou visitá-la agora mesmo. Ótimo. Com a sua disposição e a mente afiada dela, esses mistérios estarão resolvidos mais cedo do que imagina. Então, espero te ver lá em breve. Beleza, vamos lá. É um pouco longe. Mas dá para a gente fazer aqui a viagem rápida. É. É bem longe. Nossa! É bem longe. E eu não liberei a vassoura aqui ainda. Vamos partir de Hogsmeade. Que eu acho que vai ser mais de boa, né? Partindo dali, eu acho que a gente vai chegar mais rápido. Nesse save, a gente está bem no começo. Não tem vassoura ainda. Não, não. Por aqui. Eu vou adiantar aqui o vídeo. Vou cortar, na verdade. Para vocês não perderem tempo, tá? Ó, estamos chegando lá. Ah, esse deve ser o local que o Ministro Diggory falou. Ah, aí está você. Que bom que seguiu o meu conselho. Tá, deixa eu dar uma fuçada nisso primeiro. É uma carta dela. Cardo e brasão. Ellen Tristwood, reflexões de uma ex-auror. A aposentadoria não é como eu esperava. Eu aprecio todo o tempo livre, claro. Mas eu sinto falta da emoção de caçar fugitivos mágicos. Sei que não devemos admitir gostar de tanto tumulto associado ao trabalho. Mas como é possível sentir outra coisa, a não ser júpilo, perseguindo um barriga de ferro ucraniano no meio de uma cidade trouxa e depois ter que obliviar todos os trouxas que nos viram? Ou, sei lá, acabando com o plano de um bruxo das trevas de tomar o Ministério com um exército de repolhos glutões chineses usando uma única cesta de bulbos salteadores. Quando o Ministério finalmente tornar todos os meus antigos casos públicos, meus vizinhos jamais me verão da mesma forma novamente. A velha madame Tristwood, Tristwood, eu acho que é isso, né? Da nossa rua foi quem colocou aqueles brutamontes horríveis em Azkaban? Por enquanto, posso apenas insinuar. Não quero divulgar informações confidenciais. Odiaria precisar fazer meus ex-colegas me trancarem em Azkaban. Não seria nada interessante. Bom, melhor eu cuidar dos meus jardins. Os jacintos estão sofrendo este ano. Madame Tristwood, conheci o quadro do seu tio avô na minha sala comunal. Foi ele que me enviou. Que bom que veio. O tio Eldred acredita que o livro que você encontrou, junto com as páginas perdidas, são relevantes para um caso não solucionado da minha época como Auror. Muito bem, estou ouvindo. Décadas atrás, um aluno chamado Richard Jackdall desapareceu depois de ir ao encontro de uma garota chamada Anne. Nunca encontraram o corpo dele. Quando o fantasma sem cabeça dele apareceu em Hogsmeade sem saber como tinha morrido, Anne foi condenada pelo assassinato e enviada para Azkaban. Em grande parte, por causa do testemunho de uma garota chamada Apolônia Black. Por ciúme, eu acho. Parece terrível, mas não sei como eu posso ajudar. O álibi da Anne era um tanto... confuso. Ela disse que Jackdall prometeu aventuras, algo sobre o mapa que ele encontrou em algumas páginas roubadas do Pirraça. A senhora acha que o Pirraça arrancou as páginas do livro que eu achei na sessão reservada? Se acreditar no meu tio-avô, sim. Pelo menos é disso que os retratos em Hogwarts suspeitam. Anne afirmou que Jackdall tinha pedido para ela seguir o mapa ao seu lado, mas só depois de solucionar os quebra-cabeças que lhe havia preparado. Um jeito estranho de cortejar uma garota. Ela jura que não resolveu nem o primeiro quebra-cabeça, que eles nunca se encontraram. O fantasma de Jackdall sumiu tão rápido quanto apareceu. Sem o quebra-cabeça, as páginas ou os restos de Jackdall, Anne foi enviada para Azkaban por causa do falso testemunho de Apolônia. Não entendo. O que posso fazer para ajudar? Eu acho que a Anne conseguiu resolver o primeiro quebra-cabeça, mas depois de Azkaban, ela já não é mais a mesma pessoa. Ela só vai aceitar falar com alguém em quem confia. E ela não confia em ninguém. Mas você tem uma ligação com as páginas do Jackdall. Se falar com a Anne, talvez ela revele alguma informação. Caraca, mano. Que dó. A menina foi presa à toa. Que história horrível. Se acha que eu posso ser útil, eu vou com você. Que ótima notícia. Você receberá muitas honras pela sua bondade e bravura. Por sorte, ser uma Aurora aposentada tem suas vantagens. Podemos aparatar até ela. Já acompanhei ministros, professores e muitos outros naquele maldito lugar. Admito que nunca levei alunos, mas vou te proteger. Caraca, mano. Vamos para Azkaban, moleque. Pode me falar mais sobre a Apolônia Black? Garota miserável e vingativa. A Apolônia disse que a Anne mandou matar o garoto por ter partido o coração dela. A influência da família Black sobre certas pessoas no ministério e o fato da Anne ter nascido trouxa selaram o destino da menina. Gostaria de saber mais sobre a Anne. Coitadinha. Nunca foi muito brilhante. E sua falta de juízo acabou sendo seu fim. Eu meio que suspeito que o Jack Doe e a Apolônia estavam só brincando com ela. Quem imaginar que ele acabaria morto. Ela não lidou bem com Azkaban. De certa forma, ela me culpa por não ter provado sua inocência. Eu gostaria de limpar o nome dela. A senhora disse que o fantasma do Jack Doe desapareceu logo. Aonde acha que ele foi? Eu não faço ideia. Está claro que ele nunca fez o tipo comportado. Sempre em busca de aventuras. Meu palpite é que ele cansou das coças e se mudou para o outro lado do mundo. Tá. Muito bem. Vamos lá. Não se mova. Vou aparatar com você. Não se preocupe. Eu nunca estronchei ninguém. Tenha muito cuidado naquele lugar horrível. Logo estaremos lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Expecto Patrono! Isso deve mantê-los afastados por hora. Mas saiba que você pode sentir um certo desespero. Vai passar. Agradeço pelo aviso. Esse lugar é realmente terrível. Mas vamos sair em breve daqui. Siga-me. Os Dementadores, velho. Que louco, mano. Nunca pensei que eu veria o interior de Azkaban. Dementadores nojentos. Nem eu consegui convencer o Ministério a se livrar deles. Não precisa desses monstros. Olha eles lá, ó. Cara, olha os Dementadores. Mano, que da hora, velho. Nossa, é muito louco. Ela está aqui há muito mais tempo do que a gente. Dá pra falar com esses caras? Não, não dá. Ah, mano. Eu vou dar uma fuçada, velho. Cara, eu estou impressionado com isso aqui, mano. Olha que louco. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Se tivesse a minha varinha, já teria lançado o Crúcio em você. Caraca, mano. Geral doidão, mano. E olha eles lá em cima. Meu Deus, que louco. É uma criança, mano. Aquela bruxa que anda com você tem uma aura sombria. Posso sentir. Olha eles não param de seguir, mano. Que da hora. Que da hora. Cercada pela escuridão. Minha única amiga. Meu único lar. Ninguém da escola vai acreditar nisso. Agora lembre-se. A Anne está aqui há muito tempo. Os Dementadores não são gentis. Tenha paciência e fale com calma e respeito. Você é a Anne? Quem está aí? Quem está falando comigo? É a morte? Enfim, venha me buscar. Eu sou estudante. Em Hogwarts. Eu achei o livro que você falou que te inocentaria. Ah, o livro, o livro. Um mistério vivo. As páginas encantadas jamais encontradas. O velho que nada governa vagueou pela caverna. Em Alto Hogsfield está marcado meu destino antes selado. O que está tentando dizer? Que as páginas perdidas estão em uma caverna perto de Alto Hogsfield? Hogsfila? Field, amiga. Casa em ruínas. Um cofre abriga. Um cofre em alguma ruína. Perto de Alto Hogsfield. Não custa nada procurar. Não custa olhar. Não custa olhar. As páginas do livro vai encontrar. Helen. Helen. Sinto você. Chegue mais perto. Quero te ver. O que foi, Anne? Se feriu. Vá. Vá para a caverna. Está em segurança agora. Já tem o que precisa. Eu vou ficar bem quando... Mas, Madame Thistlewood, eu... Está bem. Vou achar a caverna do Jack Doe. Caraca, mano. Não sei como eu ficaria em um lugar como este. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Rapaz, que bizarro. E da hora também, né? Ué. Ué. Mano, para onde? Ai, lá embaixo, meu. Putz, eu não tenho nada para me ajudar. Vou ter que... É, eu vou ter que descer por ali mesmo. Não tem vassoura ainda. Eu acho que não vai mostrar mais as cabanas, tá ligado? Mas, vamos lá. Vamos terminar a missão, porque agora eu fiquei curioso. Tá. Não conseguiu me enganar, Jack Doe. Agora, cadê a pista que você deixou? Deixa eu ver. Minha querida Anne, muito bem. Solucionou meu quebra-cabeça. Sabia que você era semelhante a mim e a única pessoa com quem poderia compartilhar minhas aventuras de verdade. Encontra-me perto da floresta proibida. Assim que puder, eu mostrei a você o mapa que eu encontrei. Não há como saber onde ele nos levará. Eu o encontrei junto com outras páginas que o Pirraça arrancou de um livro secreto e mais ninguém consegue encontrá-lo. Não sei o que nos espera, mas fico feliz em saber que compartilhei meu caminho com você. E esse é só o começo, Richard. Fico muito feliz de você ter encontrado isso. Caso contrário, eu teria ido sozinho. E que graça teria. Beleza. Ih, rapaz. Uou. Olha ele. Tem tantos anos. Meus parabéns. Richard Jackdaw. Ah, seu dispor. Richard Jackdaw? Soube que você desapareceu há anos. Você deve algumas explicações. Ah, é? Você solucionou meu quebra-cabeça. O que faz aqui? A Helen Thyssewood, uma aurora aposentada, me contou que você roubou um mapa do Pirraça. E a Anne me contou da caverna. Você viu a Anne? Fiquei de coração partido. Tive que seguir sozinha. No fim, foi o melhor pra ela. Posso perguntar... Como ela está? Ela foi presa em Azkaban pelo seu assassinato. Acho que os dementadores causaram danos irreversíveis a ela. Quê? Azkaban? Ah, pobre Anne. Eu não sabia. Achei que ela tinha desistido de mim. Viajei pelo mundo durante anos em busca de consolo. Voltei para cá apenas recentemente. Por capricho. Tenho que falar com essa aurora e ver como posso ajudar a Anne. Fico feliz por isso. Mas antes, acha que eu consigo encontrar as páginas com o mapa que a Helen mencionou? Tenho quase certeza de que caíram na caverna quando fui decapitado. Devem estar apodrecendo com o resto do meu corpo. Vamos fazer o seguinte. Me encontre perto da Floresta Proibida e eu te mostro exatamente onde encontrá-las. Se não se importa, como você perdeu a cabeça? Eu estava andando distraído quando de repente senti uma brisa fresca. Logo depois tive a sensação de perder a cabeça. É tudo que eu me lembro. Por isso, se entrar em uma caverna, fique alerta. Não sei dizer exatamente para o quê, mas você parece perspicaz. E cuidado com uma brisa fresca. Helen mencionou a Apolônia Black. Ela armou para a Anne levar a culpa? Você não conhece a família Black? Eles podem ser muito... Vingativos. A Apolônia não aceitou bem quando a Anne se interessou por mim. Ela ficou cada vez mais fria e indiferente. Como você conseguiu roubar do Pirraça um Poltergeist? Eu não roubei as páginas daquele fantasma. Apenas as encontrei em meio a toda aquela destruição. Ele tem uma inclinação para destruir coisas. Livros, garrafas, armaduras. O que provavelmente causará o maior caos. Achei as páginas fora da biblioteca onde ele as derrubou. Considerando o que aconteceu, estaria melhor sem elas. Agradeço. Preciso achar as páginas para ajudar um amigo. Encontro você lá. Beleza. Abandonaram há muito tempo. Blumos. É, então a missão acaba aqui. Porém, né? Uma outra missão dá continuidade a ela. Olha lá, ó. Olha lá, o repouso de Jack Doll. E se eu não me engano, essa daqui a gente até já fez na live. Só que o caminho era diferente, né? Para chegar até ela. Pô, cara, legal. Legal, super interessante a gente ter passado, né? Por Azkaban. E agradeço você que tem acompanhado comigo aqui até o final, tá? Se você assistiu até o final, comenta aí. Hashtag Dementador do Mal, mano. É! Para eu saber que você assistiu tudo e eu poder comentar e agradecer também. Beleza? Então é isso. Cada escola tem uma missão secreta, né? Específica. E a gente vai tentar fazer todas, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.